A Amazon anunciou nesta terça-feira que a mensalidade de seu programa de benefícios Amazon Prime passará de R$ 9,90 para R$ 14,90, enquanto o plano anual deve aumentar de R$ 89 para R$ 119. Os valores serão reajustados a partir do dia 20 de maio para todos os novos membros que assinarem a partir da data. Ou seja, você que não assinou ainda, corre lá e assina, o link está aí embaixo, porque o preço vai subir. Para as pessoas que já assinam benefícios, os preços passarão a valer a partir do dia 24 de junho. Ou seja, para garantir o desconto, tem que assinar o anual até maio. Segundo a Amazon, o aumento foi necessário devido aos recentes investimentos da empresa como o programa Amazon Prime, incluindo a expansão de benefícios aos membros e aumento de custos operacionais. Atualmente, os membros do Amazon Prime contam com benefícios como frete grátis, bem como descontos exclusivos. Além disso, o serviço inclui opções de entretenimento como o Prime Video, serviços de streaming de vídeo. A assinatura ainda acompanha o Prime Reading, que dá direito a livros, o Prime Gaming, jogos e Twitch Prime. E a Amazon Music, plataforma de música. Já deu para você ver que o serviço é bem completo, conta com muita coisa por um preço muito bom, hein? E aproveitando que estamos falando de Amazon, vou dar umas dicas de mais séries que eu gosto. Uma das que eu gosto muito é a The Boys, que vai ganhar sua terceira temporada. Ela é a adaptação de um HQ muito famoso. The Boys conta a história de um grupo de super-heróis que se incorromperam. É um olhar satírico sobre o que acontece quando super-heróis, que são tão conhecidos quanto celebridades, tão poderosos quanto políticos e adorados como deuses, abusam de seus talentos. É uma série um pouco pesadinha, então eu não aconselho para crianças, não. Outra série bem interessante é Upload. A trama conta a história do jovem Nathan Brown, que sofre um acidente de carro e morre prematuramente. Antes de seu corpo realmente falecer, ele aceita o contrato para que sua mente, memórias e personalidade sejam preservadas no Upload, mais especificamente no complexo luxuoso de Lakeville. Seria como um grande metaverso onde você pode subir a sua mente. Para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia. Tchau, tchau.